E é isso aí pessoal, seja bem-vindos, aqui é o canal Ronaldo Game 2020, vamos fazer aqui pessoal aqui no FC24, aqui no Ultimate Team, vamos fazer aqui na aba aqui melhoria, melhoria vezes 10, 85 ou mais, você vai ganhar um pacote com 10 atletas, ouro nível raro, de 85 ou superior. Lembrando que esse DME aqui, ele se renova a cada 24 horas, sempre após as 14 horas horário aí de Brasília, e pode fazer apenas uma vez ao dia, expira em 5 dias, vamos ver aí pessoal, como que pode ser feito esse DME, o que você gastaria, segundo o Footbeam, se for fazer aqui do zero, em torno de 67k para Playstation e Xbox e 67k também para PC. O elenco é o elenco de 86 de overall, tá gente, o elenco de 86, tem que ter um jogador TOTS ou TOTW, que é o jogador da seleção da semana, no mínimo um desses dois. Esse aqui é o elenco mais em conta, o pessoal está utilizando aqui a carta do Otamendi, que é TOTS, e com esse elenco aqui dando os 86 de overall. Lembrando que as cartas não precisam exatamente ser esses nomes que vocês estão vendo aqui, mas o overall da carta, pessoal, por exemplo, 83, 91 e 90, tem que ser os mesmos, tá? Você vai montar um elenco justamente, exatamente com esses overalls, tá? Vamos lá então, mostrar como que eu estou deixando aqui feito, né? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu estou mandando um caso, o TOTW, né, que é o jogador da seleção da semana, a cartinha do Hummels, tá? Mas pode ser qualquer outro. Então aqui eu estou mandando, gente, uma carta aí de 88 de overall, uma de 87, duas de 86 de overall, como eu falei, não precisa seguir as mesmas cartas, mas o overall sim. E duas, quatro, seis, sete. Sete cartinhas aí de 85 de overall, tá? Então uma de 88, uma de 87, duas de 86 e sete cartas de 85 de overall, beleza? Então vamos enviar aqui e ver o que vai vir, tá, gente? Normalmente sempre compensa, né, sempre compensa fazer esse DM, porque as cartas que vêm sempre vêm em cartas de overall superior a esse. E se vir TOTWs, melhor ainda, porque aí você já vai ter aí para poder mandar em um próximo DM, beleza? Então vamos lá, vamos abrir aqui o pacote, vamos lá, sejam bem-vindos. É isso, pessoal, vamos então abrir o pacote aí de 10,85 ou mais, tá, o superior, vamos lá. Ó, veio a cartinha do evento, veio um Ike também, um Kaká, tá, gente? Então como eu falei para vocês, compensa e bastante, ainda mais pelo que você manda e o que você recebe aí de volta, né? São sempre overalls maiores do que você envia, tá? Embora aqui eu já tenho a carta do Kaká, né? Não sei se eu já mandei, Tamara, que eu já mandei no DM, senão vai estar em duplicidade aqui. Mas a gente consegue mandar aí em outro DM, tá? Vê ali repetido. Então você vê aqui que veio de 93, 88, 88, 87, 85 e o Kaká 93 aqui, tá? Então a chance de você tirar alguma carta do evento é fazendo isso aqui, tá, gente? Beleza? O importante é fazer, deve fazer todos os dias, tá? Valeu, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!